Música Quem está aqui? Ninguém Olha Bora Vai, corre 1, 2, 3 Bora Oh, bora lá Estás aqui à direita Vai por fora Ou então vou eu, como quiseres A direita, a direita Podes avançar mais um bocadinho São dois à direita Uma casa é mais à direita Bravo 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 Tua Cuidem Vamos lá. 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 Tem dois no meio. Tem um no meio. Tem um no meio. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tem um no meio. Tem um no meio. Vamos lá. 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 Consegues vê-lo? Foda-se, estou no meio Não consigo mexer Não consigo Oh, dois da esquerda Foda-se, estou no meio 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 Foda-se Foda-se, estou no meio Foda-se, estou no meio Foda-se, estou no meio Foda-se! Foda-se!